Bom dia, galera! Segundo dia aqui, ó, nós aqui em Peruíbe. Estamos faceando aqui agora logo cedo de manhã. Olha que visual maravilhoso, ó. Aqui é uma pista de skate. Esse espaço aqui, ó, pelo que a gente percebe, vai estar revitalizando. Não sabemos o que vai ser, mas acredito que vai ser um espaço bem legal aqui. O turista, os moradores locais, aproveitar bem aqui o espaço. Olha que legal! Depois eu vou mostrar lá pra frente mais algumas coisas. O mar é lá. O mar é lá, a prazinha, na fruta de mátula. Muito legal! Tiramos um tempinho aqui. Agora a gente vai passar no mercado de peixe. Vou comprar um camarão. E o almoço hoje, vou fazer um arroz com camarão. E uns camarãozinhos fritos também, né? Cabe de peixe, olha que bonito lugar aí, ó. Ó! Vou escolher uns camarãozinhos. Antes de passar lá na fecharia, que é logo ali atrás, que vem aqui os barquinhos, os pescadores, ó. Onde eles chegam aqui com os peixes. O mercado é lá. Eu acho que é ali, ó. É. Ou só meio mesmo. Pode ser. Tão chegando aqui na combinha. Voltamos do mercado agora de peixe. Aí, chegando ao nosso quintal, ó. A gente vai ficar por aqui hoje até umas três horas da tarde. Aí, ó. Muito bom! E a casinha maravilhosa, ó. A gente dormiu aqui, ó. Estaciona aí. Pega a chave aí dentro. Estaciona aí, ó. É um carro parado na calçada aí. Aqui é um local próprio pra estacionar. Com carros. Pega a chave aí, ó. Tá vendo? Mas várias pessoas também ficaram aqui. Lá na frente tem uma camper. O pessoal dormiu ali também. Passou a noite ali. E as pousadas aí de frente, ó. O pessoal pode pagar uma pousadinha, ó. Bem de frente pro mar. É isso aí. E a gente só... Com a nossa casinha aqui. Não precisamos pagar nada. E olha o conforto que é. A gente tem tudo aí, ó. Tudo aí. Agora o Peterson vai guardar aqui o nosso camarão. Mais tarde eu vou preparar ele. Olha aí. Tudo organizadinho. Nosso frigor bar. E é isso aí, ó. Só curtindo aqui, ó. Muito bom, muito bom mesmo. Não tem segredo, ó. Não tem segredo, ó. Estaciona aqui. Fica de boa. Passa a noite tranquila. Ninguém mexe. A polícia tá logo lá na frente ali, ó. Logo a frente ali perto do prédio ali tem polícia. Fica a noite toda e a polícia toda hora tá passando. A gente até vê os brilhos das sirenes, das luzes da polícia direto passando nas proximidades aqui. Passando na rua aqui. Logo mais a frente lá que tem um... Logo mais lá na frente do prédio lá. Lá, né. Uma polícia nova. Só fica lá. Só cuidando de tudo. Muito bom. E a casinha se comporta direitinho, ó. Ó o teto alto. Ali, como muitos já sabem, ali o nosso sótão, que guarda bastante coisa ali. Inclusive, o gás, ele tá instalado ali, ó. Então, instaladinho ali, num cantinho ali. Bem apropriado pra ele, pra não dar nenhum problema com a gente lá dentro da Kombi, né. Basamento de gás, essas coisas. E é isso. Esse banheirinho. Tudo arrumadinho aí. Agora a gente vai curtir um pouco a praia ali. Vamos armar as arracas ali, pede bar do coqueiro? É. Então, vamos lá. Lá vai o Peter dar uma pescadinha. Arremessou a vara. Vamos ver. Já chegou aí, ó. Banana Bold. Já vão armar aí, ó. Esquema aí pra garotada se divertir lá no mar. E é isso. O Peterson lá, ó. Ei, cortada. Que coisa boa, hein, ó. Tá lá. Só curtindo lá a pescaria dele. Vamos ver se ele pega um peixe lá. O povo só curtindo aí, andando de bicicleta na beira da praia. O pessoal que já vai trabalhar também chegando. Isso aí. O pessoal já armando as suas barracas lá pra vender os alimentos, as suas bebidas. E a combinha, ó. Onde tá lá? A nossa casinha. Tá ali, ó. Logo ali. Atravessou a areia e já chega comigo assim. E aí, ó. Tem aquele coqueiro lá na frente. Bem simples, né. É um passeio simples. Com a casinha, né. Dentro da nossa realidade. E a gente se diverte muito, muito. Curte bastante. Maravilhoso. Muito bom. Eu recomendo, viu, gente. Se inspirem, hein. Se inspirem, hein. É maravilhoso você ter uma casinha móvel. Pra você poder parar onde você quiser. Ali mesmo. Pra dormir, passar a noite, ó. O lugar seguro. Com o policiamento. Olha lá onde tá a combinha lá. Em frente, aquela pousadinha ali, ó. Um coqueirinho ali. Super gostoso. Daqui a pouco eu vou armar minhas cadeiras lá. Ali mesmo a gente passa o dia vendo o movimento. Enquanto tá, o pessoal tá dormindo ainda, né. A praia tá vazia. Agora a gente vai curtir por aqui mesmo, ó. Gente, é muito bom a gente ter uma casinha móvel. Que a gente tem na Kombi. Mas vocês podem fazer aí, se vocês quiserem qualquer carro. Tem pessoal aí que fez até motorhome dentro de Gol. Dentro do Crio. E tá curtindo, gente, as viagens. Sempre precisa pagar hotel, pousada, camping. Entendeu? E banho, essas coisas. Quem tá de carro, né. Sempre tem lugar pra tomar banho. A gente tem banheiro lá na Kombi. A gente toma banho ali mesmo. É super prático pra nós. Tudo de bom mesmo, viu? É isso aí, gente. Se inspirem aí, viu? Lá de boa aqui no meu quintal. Assim aí, ó. Curtindo o quintal de hoje. O povo chegando aí, ó. Se instalando. Chegando aí, se instalando na praia. Ai, ai. E eu lavei a louça lá. Usei o fogão pra fazer o café da manhã. Esqueci lá de desligar as chavinhas da bateria, né. Que aciona a bomba, a bomba d'água e até pra acender, né. O fogão. Eita! O Pedro tá lá prestando a bateria que se descarregou, né. Porque eu esqueci ligado. Diz ele que não é bom, né. Eu esqueci mesmo. Tá lá, hein. Só, Manu. E o povo chegando aí, se instalando aí. Olha aí, se instalando. Só de boa aqui. Só observando o povo aí, ó. O povo chega, vai se instalando. Tô aqui no meu quintal, tranquila, pertinho da minha casinha. Sem preocupação nenhuma, ó. O pessoal tá nas casas aí, claro. Pagando aí suas pousadas, seus hotéis aí pra ficar, né. Suas estadias. E a gente tá tranquila aqui, ó. Já estamos na praia. Temos tudo ali na nossa casinha. Não é? Aí, temos tudo aqui. O quintal aí, ó. Disponível pra nós aí o Marzão. Bem tranquilo. É bem gostoso, assim. A viagem fica até mais tranquila. Sem correrias. Trago tudo já na Kombi. Até a nossa alimentação toda. Agora, de manhã, a gente tem uma caminhada até a peixaria. Onde eu mostrei aí pra vocês, comprei o camarão. Pra fazer um almoço pra nós. E é assim. Assim que a gente vai se virando aqui na beira da praia. Vamos guardando tudo aí. Vamos ver como é que tá lá as coisas lá. Foi bom, né? Foi muito bom. Tá bom ainda. O pessoal tá tudo se divertindo aí. Curtindo aí. Ó. E aí. Ó. Vai estar guardando as coisas lá na nossa casinha. Tira a linha ferre aqui. Desativada, né, velho? Podiam voltar a usar essa linha ferreira. Ah, mas eu acho que não vai ser. É um percurso bom, né? Sim. Aí eles saíram lá pro Paraná, né? Tudo cheio dessa linha ferreira. Ó. Linha ferreira. Daqui do litoral de São Paulo. Litoral sul. E até Santos.